Aquele ali dá tempo de você filmar ele, duas horas de filmagem. E o lobinho tava querendo comer ela. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para sorrir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhas. A fundação de turismo do Mato Grosso do Sul me convidou para ser uma desbravadeira. A fundação de turismo do Mato Grosso do Sul me convidou para ser uma desbravadora do destino. Prazer, sou Giovanna Gold.